Olá, eu sou o Alexandre da Ukelele e vim mostrar para você como é fácil encomendar uma prancha de surf da DHD modelo 3DX aqui na loja. Depois de entrar no site, eu venho em prancha de surf, encomenda e clico em DHD. Desço um pouco a tela e encontrei o modelo 3DX. Já de cara eu já vejo o valor da prancha, a condição de pagamento, lembrando que este valor aqui é para a prancha na cor branca com bloco de poliuretano. Descendo um pouco mais eu tenho o vídeo do Shaper fazendo a demonstração da prancha e a informação completa dela. Eu também coloquei uma tabela de volume para ajudar você na escolha. Lembrando que o tempo todo tem este botão do Whatsapp na tela que você pode me chamar para eu poder te ajudar. Mais para baixo, você tem 4 passos para escolher para finalizar a compra da sua prancha. O primeiro deles é escolher a medida, o tamanho da prancha. Depois você escolheu o bloco, se vai ser de poliuretano ou de epóxi. O sistema de encaixe de quilhas, que pode ser FCS2 ou filters. E se a prancha vai ser com pintura ou sem pintura. Desço um pouco mais, eu tenho aqui todos os tamanhos disponíveis e cada um com a sua litragem. Eu vou clicar aqui por exemplo no tamanho 510. Depois eu venho escolher o bloco, que pode ser de poliuretano ou de epóxi. Eu escolhi aqui o PU. E depois eu venho para o sistema de encaixe de quilhas. E para esta prancha está disponível o FCS2 ou filters. Vou clicar aqui no filtros. E por último a pintura. Sem pintura ou com pintura. Se eu clicar em com pintura, tem um acréscimo no valor da prancha. E depois mais para baixo tem até uma avaliação aqui do produto feita por um cliente que comprou e gostou muito. Voltando aqui, eu clico no botão comprar. Se eu não for mais comprar mais nenhum produto na loja, eu clico no botão finalizar pedido. Aqui eu posso revisar de novo os itens que eu escolhi. O modelo da prancha, as medidas, o volume, o bloco de PU, o sistema filters e no caso aqui com pintura. Depois disso, eu clico em fechar o pedido. Vai aparecer para mim a opção de forma de pagamento. E a forma de envio da prancha. Que pode ser retirada aqui na loja ou pode ser encaminhada por transportador. Bom, é isso aí. Espero poder ter te ajudado. Lembrando que o tempo todo você pode me chamar no WhatsApp para eu tirar qualquer dúvida. Valeu!